Lote número 10, Fiorino, 1.4 Flex, 1515, leilão, tem 220 reais de logística por conta de quem comprar embreagem danificada na tela, 30 mil reais eu tenho na Fiorino, 30, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, essa é completa, hein, senhor? Tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, é 1.4 Flex, 1515, 30 mil reais eu tenho oferta online, e quem dá mais? 30, 30 mil oferta de Osasco Mesa, e 500, 30 mil e 500 eu tenho boné branco, 30 mil e 500 eu tenho na plateia, e quem dá mais? 30 mil e 500 eu tenho mesa, a oferta comigo na plateia, 30 mil e 500, 30 mil e 500 eu tenho, e autorizou vendo, 30 mil e 500 eu vou vender, 1, 31 mil, 31 mil reais de pé eu tenho, vou vender, e 500, 31 mil e 500, 1, 31 mil e 500 eu tenho plateia, 31 mil e 500 eu tenho, vou vender, 2 de 2, não mais, e 31 mil e 500 reais, comigo plateia oferta, Se não mais, R$31,500, vendido no boné branco, R$31,500. Lote número 15, Chevrolet Cruze, LT1919, leilão, tem R$470,00 de logística por conta de quem comprar. Tá na Passarelo Cruze, ó as rodinhas grafite, hein, ficou bonito. R$61,00 é Goiânia, R$61,00 a oferta online, que não mais? R$61,00 online eu tenho, a oferta online por enquanto? E dois, R$62,00 eu tenho, R$62,00 eu tenho o platé, a oferta abriga do R$62,00. R$62,00 eu tenho o platé, e quem não mais? R$62,00, R$63,00, R$63,00 voltou, R$63,00 online, R$4,00, R$64,00 eu tenho, é Carapicuíba, mandando a oferta. R$64,00, R$65,00, R$65,00 voltou, R$65,00, R$65,00 eu tenho R$66,00, R$66,00 é Salvador, é Bahia, R$66,00 online. E pode cair o incremento para R$500,00, o incremento agora é de R$500,00 e R$500,00. É o lote 15, Cruze, LT1919, em leilão, R$66,00 e R$500,00 comigo na platéia. Primeiro aqui, R$66,00 e R$500,00 eu tenho o Cavaleiro de Preto, R$66,00 e R$500,00 eu tenho mesa, é o lote 15 na tela, R$67,00, R$67,00, R$67,00 online, R$67,00 online eu tenho o Carapicuíba, R$67,00 online eu tenho no Cruze, e é o Torijão vendo. R$1,00, R$67,00 reais a oferta online, R$67,00 online eu tenho e vou vender. Dole duas, não mais, e R$67,00, R$67,00, R$67,00 eu tenho na platéia, dole uma, R$67,00, R$67,00 eu tenho de branco a oferta, R$67,00 eu tenho e vou vender. Dole duas, não mais, e R$67,00, R$67,00 e R$500,00 comigo na platéia a oferta. Se ninguém é mais, R$67,00, R$67,00, vendido de branco lá no fundo, R$67,00, R$67,00. R$67,00, lote número 18, estrada, R$18,00, R$19,00 em leilão, R$400,00 de logística, por conta de quem comprar, na passarela. R$39,00, R$500,00, essa portinha abre? É, olha aí, é fila, hein, estrada, é uma cabine dupla, R$18,00, R$19,00, também completa a direção, eu tenho oferta de R$40,00, R$500,00 a oferta online, R$500,00 a mais, R$40,00, R$500,00 eu tenho o Guarulhos, R$41,00, R$500,00 online, vem com o manual, R$40,00, R$500,00 online, quem não mais, R$40,00, R$500,00 oferta online, R$42,00, R$2,00, R$500,00 também online, R$43,00 online eu tenho, é Águas Belas, é Pernambuco, mandando oferta de quem não mais, R$18,00 lote, estrada, R$18,00, R$19,00 em leilão, R$43,00 eu tenho, vou vender, uma, R$43,00 oferta online, R$43,00 online eu tenho, vou vender, duas, é o lote dezoito, e R$43,00 a oferta online, se ninguém é mais, R$43,00 online, ninguém é mais, vendido? Chevo lá, Spin, 1.8, automática, LT1920, leilão na tela, eu tenho o Cavaleiro de Preto, R$39,00, R$500,00 é condicional, R$40,00, R$40,00, R$500,00 voltou, R$40,00, R$500,00 é plateia, R$40,00, R$500,00 é condicional, R$41,00, R$41,00, a oferta é online, e se não mais, é condicional, R$42,00 e R$500,00, R$41,00 eu tenho na plateia, condicional, R$41,00, R$41,00 e R$500,00 eu tenho na plateia, e se não mais, é condicional, R$42,00 e R$42,00 e R$3,00, R$43,00 online, R$43,00 online é condicional, e R$500,00, R$43,00 e R$500,00 eu tenho condicional, R$43,00 e R$500,00, R$43,00 eu tenho na plateia, R$43,00 e R$43,00 eu estou pegando condicional, R$2,00 e R$43,00, R$43,00 e R$500,00 comigo, plateia, oferta, se não mais, R$43,00 e R$500,00, tempo, é condicional, Cavaleiro de Preto, R$43,00 e R$500,00, lote R$69,00, HB 21.0, confortline, R$18,00 e R$19,00 em leilão, e se não mais, é condicional, dole duas e trinta e oito mil e guiados, oferta, online, trinta e nove, é condicional, uma, R$39,00 mil reais, eu tenho oferta, a oferta, online, e se não mais, é condicional, dole duas e trinta e nove mil reais, a oferta e quinhentos, eu tenho a oferta, online, quarenta mil, eu tenho a oferta, online, quarenta mil reais, eu tenho oferta, oferta online, e se não mais, é condicional, uma, quarenta mil reais, eu tenho a oferta, online, e se não mais, é condicional, dole duas e quarenta, pode falar a mesa é o 69 HB20 1.0 Comfortline 1819 em Leilão 40.500 eu tenho 40.500 40.500 autorizada a venda eu vou vender 40.500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 40.500 a oferta online e se não mais venda online e número 70 Etios agora vem Etios 13.13 em Leilão 19.000 reais eu tenho oferta online 19.500 eu tenho oferta auditório 19.500 eu tenho oferta auditório 20.000 você que é perito nisso né 20.000 reais eu tenho dá uma borrachada agora é ó tijolo ó o bojado que tá fazendo aqui põe ele pra fora 20.000 reais eu tenho a oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional uma 20.000 reais eu tenho oferta a oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional dou-lhe duas 20.000 reais 20.000 reais é 20.500 eu tenho oferta auditório e se não mais é condicional uma 20.500 eu tenho oferta auditório e se não mais é condicional dou-lhe duas não mais 20.500 oferta auditórios e se não mais 20.500 condicional do cavaleiro lote 73 sandeiro step away 13.13 em leilão 500 reais referente a logística por conta de quem comprar 14.000 eu tenho oferta online 14.000 reais eu tenho oferta oferta e 500 14.500 eu tenho oferta auditório por enquanto é step away meu ô logo 14.500 eu tenho 15.000 online e 500 voltou 15.500 eu tenho oferta oferta auditório por enquanto 15.500 eu tenho oferta auditório e se não mais é condicional uma 15.500 eu tenho 16 eu tenho oferta online é condicional uma 16 eu tenho oferta a oferta online e se não mais é condicional 12.000 16.000 reais a oferta um não mais 16.000 online e se não mais tempo é condicional online lote 7.000 em leilão Nissan Grand Levena 12.13 em leilão é de meia é lote 76 mesa Grand Levena 12.13 18.500 é condicional uma 18.500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional online 19 eu tenho oferta auditório 19.000 reais eu tenho oferta oferta auditório e se não mais de 500 eu tenho oferta online 19.500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional uma 19.500 eu tenho oferta online e se não mais é pode vender autorizada a venda eu vou vender uma 19.500 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole 2.19.500 oferta online e se não mais venda online lote 93 Peugeot 408 grife 11.12 em leilão 570 reais referente a logística por conta de quem comprar 18 eu tenho oferta online quem dá mais 18.000 eu tenho oferta online não mais 18.000 reais eu tenho oferta online Peugeot 408 grife 11.12 em leilão 18 eu tenho oferta online e se não mais é condicional uma 18.000 reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional dole 2 e 18.000 reais oferta online e se não mais 8.000 tempo é condicional online é Daicoval vendendo lote número 101 Nissan Verso 1.6 SL Flex 12.13 em leilão 6.500 online 16.500 eu tenho 17.000 17.000 online eu tenho Peruíbe 17.000 reais online e quem dá mais 17.000 a oferta online mesmo é lote 101 está inversa 1.6 SL Flex 12.13 e 500 eu tenho 18.000 18.000 reais online 18.000 reais oferta online por enquanto 18.500 é São Berlondres é São Bernardo do Campo mandando oferta 18.000 e 500 reais online eu tenho mesa 1.19.000 19.000 reais voltou Peruíbe 19.000 online eu tenho 19 19.000 online eu tenho e vou vender 1.19.000 reais oferta online 19.000 online eu tenho e vou vender 2.2 e 19.000 reais a oferta online se ninguém é mais 19.000 online vendido 19.000 lote 123 palio fire 15 16 sistema de freios danificados está na tela 11.500 reais eu tenho no palinho 11.500 oferta online e quem dá mais 11.500 online eu tenho 11.500 a oferta online do Luma 12 12.500 online do Luma é online 13.000 confirma 12.500 online 13.000 e 500 14.500 online 14.500 online eu tenho 14.500 online eu tenho e vou vender uma 14.500 oferta online 14.500 eu tenho 15.000 uma 15.000 reais a plateia 15.000 eu tenho e vou vender 12.000 e 15.000 reais comigo o plateia oferta sem ninguém mais 15.000 vendido boné preto 15.000 reais lote 130 Nissan Grand Livinia 1.8 SL 13 14 tem 940 reais de logística por conta de quem comprar motor de arranque danificado bancos em couro automática está aí 14.000 reais eu coloco empregão quem me confirma 14.000 já tenho confirmado 14.000 reais eu tenho o plateia oferta por enquanto 14.000 14.000 eu tenho 14.000 ainda mais é um Grand Livinia 13.000 14.000 reais é condicional 1.500 14.000 15.000 15.000 no boné 15.000 15.000 é condicional 1.000 15.000 e 500 online 15.000 online é Guarujá 15.000 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 12.000 boné não mais e 16.000 reais comigo o plateia oferta se não mais 16.000 16.000 é condicional no boné 16.000 lote número lote 161 olha o caminhão é de rusca tá ligado ou não olha aqui ó olha o caminhão Volkswagen 13.180 11.12 leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 90.000 reais eu tenho oferta online quem dá mais Quicheló é 96 eu tenho oferta online 96.000 reais eu tenho oferta 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 online por enquanto quem dá mais 96.000 eu tenho oferta online 98.000 reais eu tenho oferta online por enquanto não mais 98.000 eu tenho oferta online e se não mais é condicional uma 98.000 reais eu tenho 98.000 eu tenho mesmo pode vender autorizada eu vou vender uma 98.000 reais eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 98.000 reais oferta online 100.000 uma 100.000 reais eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e dois 102 uma 102.000 reais eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas E cento e dois mil reais a oferta Online É vendão No Quidzém, dezessete e dezoito ele não Sinistro Pequena Munda, na tela o Quid Dezesseis mil oferta online Que ainda mais que dezesseis mil Dezesseis online eu tenho dezesseis E quinhentos é Campo Mourão É Paraná, dezesseis e quinhentos eu tenho online Dezesseis e quinhentos online do Luma É o lote duzentos e dez empregão Quidzém, dezessete e dezoito E pode cair o incremento pra duzentos também O incremento agora é de duzentos e duzentos reais É o lote duzentos e dez na tela Quidzém, dezessete e dezoito tem leilão Dezessete mil reais eu tenho de Minas Gerais Dezessete mil online e quinhentos a mais Dezessete mil online é condicional Uma, dezessete mil reais oferta online Dezessete online eu tô pegando condicional Porque se me confirmar dezessete e dois Eu vendo, já tenho, é Campo Mourão Paraná e vou vender Dezessete e dois oferta online Dezessete e dois online eu tenho e vou vender Dezessete e dois e dezessete mil e duzentos reais A oferta online, Campo Mourão, Paraná Tempo vendido Toyota Hilux, cabine dupla SRVA4FD dezenove e dezenove diesel Rodado só que se o motor diesel Não é nada Cento e oito mil reais eu tenho online Cento e oito mil reais online e quem dá mais? Cento e oito mil reais online do Luma É o lote duzentos e trinta e sete na tela Hilux, cabine dupla Dezenove e dezenove em leilão Cento e nove mil Cento e nove é feira de Santana, é Bahia Cento e dez voltou Cento e dez voltou Tarumã, São Paulo Cento e dez mil reais online aqui ainda mais Cento e dez online do Luma É o lote dois, três, sete na tela Cento e dez mil reais eu tenho oferta online por enquanto Cento e onze, cento e onze mil online Cento e onze mil reais a oferta online por enquanto Do Luma Cento e doze, cento e doze mil online do Luma Cento e doze mil reais a oferta online por enquanto Cento e doze, cento e doze eu tenho mesa A oferta online é o lote dois, três, sete na tela Cento e doze mil reais, olha, cento e treze mil Cento e treze mil é da Bahia Cento e quatorze voltou São Paulo Cento e quatorze mil online Cento e quatorze mil online eu tenho cento e quatorze É o lote dois, três, sete na tela mesa Cento e quatorze mil online eu tenho Pode cair o incremento pra quinhentos O incremento agora é de 500 em 500 Hilux, cabine dupla 19 e 19 diesel É o lote 237, 114 mil reais Online eu tenho e vou vender Autorizou vendo 114 mil online Do Luma, 114 mil reais Oferta online, 114 mil online Eu tenho e vou vender Do Luma e 114 e 500 Online do Luma 115 mil online Do Luma, 115 mil reais Oferta online, 115 mil online Eu tenho e vou vender Do Luma e duas É pequena monta E 115 mil A oferta e 500 online Entrou mais uma briga de Atibaia 116 é Tarumã 116 online eu tenho e vou vender Do Luma, 116 mil reais Eu tenho na Hilux A oferta online, 116 online eu tenho e vou vender Do Luma e duas E 116 mil A oferta online, Tarumã, São Paulo 116 mil online Ninguém é mais Vendido Tem número 6, Celta 1.0 LS 1314 Tem 770 reais de logística Por conta de quem comprar Necessário regularização É por conta de quem comprar 11 mil reais eu tenho É de bom despacho em Minas 11, 11 mil online E quem não mais? 11, 500 é São Paulo Oferta por enquanto 11, 500 11, 1500 online Do Luma E quem não mais? 11, 500 online Do Luma e duas É o lote 6, mesa 11, 500 Eu tenho e pode que eu incremento para 200 O incremento agora é de 200 em 200 reais 6 é o lote, Celta 13, 14 Não, 11, 500 online eu estou pegando o condicional Uma 11, 500 Oferta online 11, 500 online é condicional Do Luma e duas Ninguém é mais E 11, 500 reais A oferta online Se não mais 11, 500 Tempo Ninguém é mais Aguardando É condicional Online Lote número 39 Gomil Geração 4 2, 8, 9 Ele não Recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar Eu tenho oferta de cacimbas É na Paraíba 9, 500 reais Eu tenho no Gomil Quatro porteiras está lá 9, 500 online E quem não mais? 9, 500 online Eu tenho 9, 500 Pode cair o incremento para 200 O incremento agora é de 200 em 200 reais 39 o lote Gol mil Geração 4 2, 8, 9 9, 500 reais online Eu tenho e vou vender Uma Autorizou vendo 9, 500 oferta online 9, 500 online Eu tenho e vou vender Dua e duas E 9, 500 reais A oferta online Se não mais 9, 500 Tempo Vem mais Vendido Lote número 43 Está na tela Celta Duas porteiras Life 2, 9, 10 Recuperada De alagamento Eu tenho 7, 7 Eu tenho a plateia 7, 9 é condicional Dua e duas Na primeira E 7, 900 reais Se ninguém mais Comigo Plateira oferta 7, 9, 800 8, 100 voltou 8, 100 8, 100 8, 100 8, 100 é condicional 8, 100 8, 100 eu tenho a plateia 8, 100 eu estou pegando Condicional Dua e duas Se me confirmar 8, 300 eu vendo O que me dá E 8, 100 reais Se não mais Comigo Boné plateia Se não mais 8, 100 Tempo É condicional Do cavaleiro 8, 100 Lote número 45 Ford Focus 2.0 2007 8 Sinistro De média Monta Recuperado De alagamento Partes elétricas E mecânicas Por conta e risco De quem comprar 8 mil reais Eu tenho oferta De valinhos 8, 8 mil 8, 8 mil 8, 8 mil Online Quem dá mais 8 mil reais Oferta online De brigando 8 mil 8 mil Online Do Luma 8 mil Eu tenho online Quem dá mais É o lote 45 Na tela Mesa 8 mil Eu tenho no Sedan Focus Pode cair Incremento Para 200 O incremento Agora é de 200 E 200 reais É o lote 45 Na tela Focus 2.0 2007 8 Completinho também A direção Bancos em couro 8 mil reais Online Condicional Uma 8 mil reais A oferta online 8, 8 mil Online Condicional 2 e 2 E 8 mil A oferta online Se não mais Valinhos 8 mil Online Tempo É condicional Online 8 mil Lote 71 No mili É a economia 10, 11 Leilão Chassi Remarcado Chassi é remarcado 1.200 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Chassi Remarcado 7.500 Eu tenho oferta online Quem dá mais 7.500 Eu tenho Oferta Oferta online Por enquanto Não mais 7, 8, 8, 5, 9 mil A oferta online 9 mil reais E 500 Eu tenho A oferta online 9.500 Eu tenho oferta A oferta online Não mais 9.500 Eu tenho A oferta online E se não mais 10, 10, 10 Eu tenho A oferta online 10 mil reais Eu tenho oferta A oferta online 10, 10 mil reais Lote 89 C4, 12, 13 Em leilão Tá, pode voltar Pode voltar Não esquenta a cabeça Pode se considerar 500 Condicional 14 mil reais Do Citroën C4 14 eu tenho oferta online E se não mais É conticional Uma 14 mil reais Eu tenho A oferta online E se não mais É conticional Dole duas E 14 mil reais A oferta Online E se não mais 14 mil Tempo É conticional online lote 105 Zafira Expression 2008-9 em leilão R$ 1.370 de logística por conta de quem comprar sistema hidráulico danificado peças danificadas também R$ 11.000 oferta online, quem dá mais que R$ 11.000? R$ 11.000, essa tem o banquinho da sogra e do cunhado automática 7 lugares Expression, Zafira 2008-9 R$ 11.500 online, quem dá mais? R$ 11.500 online, eu tenho R$ 11.500 R$ 11.500 online, eu estou pegando o condicional R$ 11.500, eu tenho o de São Paulo R$ 11.500 online, é condicional Doni Duas, R$ 12.000 R$ 12.000, R$ 12.000, R$ 12.000, R$ 12.000, também online automática Zafira 2008-9 em leilão R$ 12.000 online, eu tenho R$ 12.500 R$ 12.500 online, eu tenho R$ 12.500 online, é condicional R$ 12.500 oferta online R$ 12.500 online, é condicional Doni Duas, ninguém mais e R$ 12.500 a oferta online, se não mais R$ 12.500 online é condicional R$ 12.500, R$ 12.500 Do lote R$ 109 ao R$ 116 voltamos com os veículos recuperados de financiamento pelo Banco Santander Lote R$ 109 na tela Astra Ratbeck 4 Borteiras Advantage 2008-9 condicional 1 R$ 11.800, eu tenho R$ 11.800 R$ 11.800, é condicional R$ 12.000 R$ 12.000, R$ 12.000, eu tenho R$ 12.000, 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 R$ 12.000 online é condicional R$ 2.000 e R$ 13.200 a oferta online, se não mais R$ 13.200 online é condicional R$ 13.200 lote 125, Corsa Millennium R$ 2.00 em leilão, R$ 5.500 eu tenho do Corsinha, R$ 5.500 online a oferta por enquanto R$ 5.500 e que não há mais? R$ 5.500 online eu tenho pode cair incremento para R$ 200 também, por favor o incremento agora é de R$ 200 em R$ 200 é o lote 125 na tela Corsa Millennium 2001, 2002 em leilão R$ 6.600 online, R$ 6.200 online R$ 6.400 online eu tenho São José do Rio Pardo mandando oferta, R$ 6.400 online eu tenho e vou vender R$ 1.600 online, R$ 1.600 oferta online R$ 6.800 online, R$ 6.800 online R$ 6.800 eu tenho e vou vender R$ 2.200 é o lote 125, R$ 6.800 a maior oferta online, R$ 6.800 vendido online o lote 126 e o 127 são dois veículos recuperados de financiamento pela financeira Itapeva lembra os senhores que haverá um acréscimo de R$ 750,00 referente a logística por conta de quem comprar está na tela? 126 é o lote Polo, R$ 1.6 200910, a flauta dos bicos injetores está danificada eu tenho oferta online R$ 12.500, eu tenho 13 R$ 13.000, eu tenho de Cacimbas na Paraíba R$ 13.000, R$ 13.000 online e ainda mais R$ 13.000 a oferta online é o lote 126 Polo R$ 1.6 200910 R$ 13.000 online é condicional R$ 13.000, R$ 13.000, R$ 13.000 R$ 13.000 online é condicional R$ 12.000 e R$ 13.000 R$ 13.000 a oferta online R$ 13.000, R$ 13.000, R$ 13.000 eu tenho oferta, oferta oferta online, não mais 5 mil reais eu tenho, oferta online, pode ficar o incremento para 200 porque eu vou pegar contional, uma 5 mil reais eu tenho oferta online, e se não mais eu vou pegar contional e 200 5 e 200 auditório e se não mais é contional, uma 5 mil e 200 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais é contional dole duas e 5 mil e 200 oferta auditório, se não mais, 5 mil e 200 é contional lote 163 11 mil e 500 eu tenho oferta 12 eu tenho, oferta auditório 12, sinistro pequena monta, 12 mil reais eu tenho oferta, oferta auditório por enquanto e 500 online, 12 mil e 500 13 mil, 13 mil reais eu tenho oferta auditório por enquanto 13, 13, 13 eu tenho oferta auditório e se não mais é contional, uma 13 mil reais eu tenho oferta auditório e se não mais é contional dole duas, pode baixar o incremento para 200, 13, 200 eu tenho e 14 eu tenho entre online, 14 oferta online, 14 eu tenho oferta online e se não mais é contional uma, 14 mil reais eu tenho oferta online e 200 eu tenho oferta auditório, 14, 2 é contional e 4 online 14, 4 eu tenho, oferta online e 6 oferta auditório, 14, 6 eu tenho oferta auditório e se não mais é contional, uma 14, 6 eu tenho oferta auditório, é contional 14, 4 eu estou pegando contional, uma 14, 400 eu tenho, oferta online e se não mais é contional dole duas e 14 mil e 400 a oferta online e se não mais é contional online lote 202 Chevrolet Celta 1.0 LT 1313 recuperado de alargamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar na tela, 10 mil reais eu tenho 10, 10 mil, 10, 10 mil, Santa Tereza Espírito Santo, 10, 10 mil, 10 mil online, 10 mil reais oferta online e quem não mais, 10 mil reais online dole uma e 500, 10 e 500 eu tenho oferta por enquanto 10 e 500 10 e 500 eu tenho por enquanto 10 e 500 é lote 202, 11 mil 11 mil reais oferta por enquanto 11 11, 11 mil, 11, 11 mil, 11, 11 mil quem não mais, 11 e 500 eu tenho 12 mil 12, 12 mil online, 12 e 500 online 12 mil e 500 oferta online dole uma a oferta online, 12 mil e 500 reais eu tenho mesmo a oferta online de 13 mil 13 e 13 mil, 13 e 13 mil, voltou a plateia 13 e 13 mil, 13 e 13 mil é contional uma, 13 mil reais eu tenho na plateia 13 mil reais é contional dole duas e 13 e 500 online e também na Bahia, 14 mil é Pedra do Anta mandando oferta 14 online eu tenho e vou vender uma, 14 mil reais a oferta online 14 online eu tenho e vou vender dole duas, não mais e 14 e 500 voltou uma, 14 e 500 a plateia 14 e 500 dole duas e 14 mil e 500 reais comigo o plateia oferta se não mais parabéns vendido 14 e 500 lote número 214 Ford EcoSport Freestyle 1.6 Flex 1112 recuperada de alagamento partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 12 mil reais eu tenho na Eco 12 e 12 mil oferta de valinhos 12 e 12 mil online e quem dá mais 12 mil online e contional uma e 500 12 mil e 500 eu tenho a plateia entre online 12 e 500 entre online quem me dá 13 12 e 500 oferta online só atualiza a tela 12 mil e 500 reais eu tenho online de Mauá e quem dá mais é o lote 214 EcoSport Freestyle 1.6 Flex 1112 12 mil e 500 online eu tenho pode cair o incremento para 200 também o incremento agora é de 200 em 200 reais de Mauá mandando 13 13 e 13 mil 13 e 13 mil 13 e 13 mil 13 e 13 mil online é contional uma 13 mil reais a oferta online 13 mil online eu estou pegando o contional e 200 13 e 2 13 e 2 13 e 2 13 e 2 online é contional uma 13 mil e 200 eu tenho na Eco 13 e 2 online é contional 12 e 2 e 13 mil e 200 reais a oferta de 4 13 e 400 é contional uma 13 e 400 eu tenho online 13 e 4 e 6 13 e 600 online é de Black River é de Rio Preto ainda é contional uma 13 e 8 13 e 800 online é contional uma 13 e 800 eu tenho de Mauá ainda é contional 12 e 2 e 13 mil e 800 reais a oferta 14 mil é contional uma 14 mil online é contional 12 e 2 e 14 mil e 200 condicional uma 14 e 2 online 14 e 2 é condicional 12 e 2 e 14 mil e 200 reais a oferta online de Mauá 14 e 200 é condicional online lote 222 o número em Economy 13 e 3 em leilão na tela 7 e 500 reais eu tenho a oferta está vindo de Mauá 8 mil 8 mil reais eu tenho a oferta por enquanto 8 mil 8 8 mil 8 8 mil 8 8 mil 8 8 mil quem dá mais 8 mil reais eu tenho do Luma é o lote 222 na tela mesa o número em Economy 13 e 13 e 500 os quatro porteiros, o Ninho, e tem ar condicionado, olha aí R$ 8,500 eu tenho R$ 9,000,00, R$ 9,000,00 voltou, R$ 9,000,00, R$ 9,000,00 eu tenho a plateia, e quem não mais? R$ 9,000,00 trava-se oferta por enquanto nove, R$ 9,000,00 eu estou pegando o condicional, uma R$ 9,000,00, eu tenho a plateia, oferta por enquanto R$ 9,000,00, R$ 9,000,00, eu estou pegando o lance condicional, dois e duas é o lote dois, dois, dois e quinhentos R$ 9,500,00 online, R$ 9,500 oferta online, R$ 9,500,00 online é condicional uma, ar condicionado 9500 online, eu vou acolher como lance condicional, dois e duas ninguém é mais, a oferta online e 9500 reais se ninguém é mais, online 9500, tempo da internet ninguém é mais, aguardando é condicional online 9500